Você ouve agora, vibrações para o planeta, a união dos pensamentos em um só pensar, vibrações para o planeta. Olá, prezados amigos, amigas, internautas da Web Rádio Portal da Luz. A partir de agora, orações crísticas para o planeta. Apresentação de Lene Paulon e Luiz Domingues na técnica. Para vocês que estão do outro lado, nosso muito obrigado pela sintonia e pedimos que coloquem a sua água para ser fluidificada durante as orações. Iniciaremos com a prece, a mensagem alegria do Espírito Meimei, na voz de Luiz Armando. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de linar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa e a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Queridos ouvintes da Rádio Portal da Luz, sejam bem-vindos ao nosso momento de oração. Que Jesus possa envolver cada um de nós neste momento com seu amor, com sua paz. E que estes momentos que queremos passar juntos possam nos acalmar, nos direcionar, nos proteger, colocar em nossos corações a paz, a serenidade, para podermos enfrentar este momento com bastante calma, com bastante fé. E, em meio a tantas dores, podemos perceber ainda polêmicas, dualidades, verdadeiros cabos de guerra que drasticamente caem a nossa vibração. Nós desperdiçamos energias desnecessárias. Energias desnecessárias defendendo este ou aquela posição. Este, esta ou aquela pessoa. Bom mesmo seria nos recolher em oração. Para elevar a nossa vibração e elevando a nossa vibração, consequentemente, eleva a vibração do planeta Terra. Este é o momento. Sei que, às vezes, as nossas tendências naturais de seres humanos deslizam em julgamentos. Mas precisamos, todos nós, rever as nossas atitudes, os nossos atos, para podermos focar as nossas energias nas serenidades, na paz, na alegria. Aquilo que nos apresenta, muitas vezes, nos instiga a tomar partidos ou lados. Mas não é o momento de nos posicionarmos. O momento é de nos cuidarmos. Cuidar das nossas mentes, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Se está complicado manter a paz sem entrar em posições desnecessárias, imagina adentrando nos turbilhões das discórdias. Mais uma vez, vamos vibrar na paz, na alegria juntos em um só pensamento. Vamos vibrar na paz, no amor e na concórdia. Que esta água que está aí possa ser fluidificada, que ela sirva de remédio para cada um que irá usar. Que a espiritualidade maior, os seres de luz, responsáveis pela nossa evolução espiritual, possam colocar nesta água os medicamentos necessários que precisamos para este momento, para o dia de amanhã. Aumentar a nossa imunidade física, aumentar a nossa alegria de viver, a nossa fé e confiar em dias melhores. A oração de hoje será da nossa amiga Fátima Frota, aqui de Dourados. Vamos ao nosso momento da oração. Vamos pensar em Jesus agora, em Maria, nossa Mãe bendita, em Deus, nosso Pai, em nossos anjos, guardiões. E vamos elevar nosso pensamento, então, agradecendo ao Deus da vida, a vida, o lar constituído, os filhos queridos, o trabalho, a saúde, a paz. agradecer por este planeta. Gratidão, Pai, por tudo que tem nos oferecido e nos ofertado durante esta nossa existência. E neste instante em que todas as pessoas estão se cuidando, estão se preservando, estão se cuidando dentro de casa. Queremos, então, rogar misericórdia para este momento em que todos nós estamos passando, o mundo está passando, o nosso Brasil está vivendo, que é o coronavírus. Senhor, queremos te pedir misericórdia a toda população do mundo inteiro e do nosso Brasil varonil, pedir para que os médicos brasileiros, os trabalhadores da saúde e todos aqueles que neste instante buscam uma instituição para se cuidar. Abençoa, Senhor, livrando-os do perigo, livrando-os das doenças que este vírus provoca. Cuidai, Senhor, das mãos dos médicos, dos trabalhadores e que cada pessoa neste instante em seu lar e onde estiver confie em ti. possa te abraçar e sentir a vossa presença e que desenvolva a paciência e a confiança em ti, Senhor. Pedimos, Maria Santíssima, que envolva todos os filhos seus, nossos irmãos, espalhados em todos os cantos do planeta e em especial no nosso Brasil varonil. Mãe Santíssima, cuida de todos nós, fortaleça-nos. Mestre Jesus, querido, fortaleça nossa fé, cuida de nós, nós te pedimos. Mestre, auxilia a todos que neste instante pedem por socorro, por proteção, por saúde, por paz e por harmonia. Abençoando também, Senhor, os governantes com as suas políticas de atendimento a este problema e abençoando estes governantes, rogamos as bênçãos para todos os hospitais, para todos, Senhor, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos, todos aqueles que neste instante estão internados nestas clínicas. Misericórdia, que a tua luz de amor, de saúde, Senhor, envolva a todos neste instante. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de tudo o mal. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. que assim seja. Queridos ouvintes da Rádio Portal da Luz, agradecemos a força de cada um de vocês. Juntos somos mais fortes. Jesus disse, onde estiver uma ou mais pessoa em meu nome, aí estaria. e temos certeza da presença divina do Mestre Jesus nestes momentos em que nos reunimos em oração. Gratidão pela força amorosa de cada um de vocês neste momento. Precisamos muito da colaboração de vocês, muito mesmo, pois é um momento que exige muita luz, muita união, e muita misericórdia em nossos corações. Não vamos nos esquecer deste momento, deste horário que está sendo tão importante, tá? Sendo tão importante para todos nós. Fiquem na paz, fiquem na luz e amanhã eu conto com vocês novamente neste mesmo horário. vou deixar um recadinho de abraços aos nossos amigos que estão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maringá, no Paraná, Recife, Pernambuco, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul, Maceió, Alagoas, Brasília, Distrito Federal, Jussara, no Paraná, Belo Horizonte, Minas Gerais, Lins, em São Paulo, temos também alguns ouvintes na Alemanha e na Rússia neste momento. queremos pedir a vocês que espalhem essa ideia, espalhem essa notícia de que às 18 horas horário de Mato Grosso do Sul, 19 horas horário de Brasília, estaremos com essa oração crística para o planeta. Muito obrigado, paz e luz no coração de todos vocês. Mato Grosso do Sul 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 Mato Grosso do Sul